Mãe! 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 Vou despegar aquele momento! Cruzar! Você acha vitória? Me t �lama! Aperta a mama vê! Aperta a mama vê overseas Mais uma foto, mais velho, bacana Olha o sorriso pelos voivos Nossa Essa é a nossa, bonita Olha o sorriso dos voivos Olha o sorriso Olha o sorriso Olha o sorriso Deixa eu ver, peraí. Vamos despedir. Júnior! Deixa eu filmar dois toques. Vai cair! Dois toques. É sem íngoles. Olha lá, agora sim. Tá mudando. Vamos querem. Vamos querem. Vamos querem. Peguei a chave dele. Vamos querem. Vamos querem. Vamos querem. Olha aqui. Porque o homem tem que acordar o filho. Acordar o filho de a honra. Entendeu? E este meu filho, fica um louco, senão ele fica pulando. Ace que tem que ir ao contrário.- Ação! Olha o volto. É捜adro! É 감atrado! O que é isso? Obrigado.